aproveitar aqui esse momento. E agora a palavra é sua, vou ficar calado aqui para não atrapalhar. Obrigada, muito obrigada, Alvaro, pelo convite e pela oportunidade de estar aqui, com muito entusiasmo. De facto, nós divulgamos também pela UNIAR, que é o nosso centro de arqueologia da Universidade de Lisboa, e o André Pereira, de facto, está a fazer esse papel de conseguir distribuir pelo YouTube, também está passando lá no canal da UNIARC. E então, vamos ter também alguns participantes que são de fora, que serão daqui. Então, fui convidada para dar aqui uma aula sobre a zoarqueologia, que é a minha área, e o Rodrigo, já nos conhecemos há alguns anos, vamos ver-me nas conferências, sobretudo, e então já temos aqui uma longa amizade também de partilha dos nossos trabalhos. Eu vou falar então um bocadinho de uma área que eu gosto muito, que é a osteometria, e depois falar de dois casos que eu estudei aqui em Portugal, o período moderno. Eu escolhi o período moderno, porque achei que depois podiam ter alguma comparação também com o que vocês fazem em alguns períodos mais recentes, não é? De ocupação moderna. Então, eu tirei a biologia, como puderam ver na biografia, eu tirei a licenciatura em biologia, mas depois fiz o doutoramento em arqueologia, portanto, estou mesmo aqui na área intermédia, entre estas duas áreas. Então, vou tentar partilhar a minha apresentação. como é que eu aqui apareço aqui apresentar. Vamos ver se isto demora um bocadinho. Acho que isto ainda vai demorar um bocadinho. Demora um pouco mais... Opa, já está vindo. Ai. Infelizmente, a gente tem esses problemas, tá, gente? Às vezes cai a conexão, acabou de cair agora. Eu agora caí recentemente e aí voltei para a sala. Então, pode acontecer isso. Infelizmente, é o lado negativo da internet. Funciona por um lado, mas por outro lado, às vezes, acontece da gente ter problemas, tá? Mas vamos esperar a Cleia voltar aí para falar para a gente um pouquinho. Eu vou deixar a maioria das vezes a câmera desligada também pela questão da conexão, né? Que facilita bastante. Tá? Vamos lá. Vamos aguardar. Está todo mundo aí ou tem alguém dormindo? Oi, estamos aqui. Estamos aqui. Está todo mundo aqui. Pronto. Não, mas você está vendo, Luana. Você, os dois do início, Jorge, Emerson, Iracilda, né? Mas os demais eu não estou vendo. Só tem a letrinha aí. por isso que eu quero saber se tem alguém dormindo. Também está aqui, professor. Devem estar dormindo, professor. Bom, vamos acordar, né, galera? Pô, espera aí, né? É isso aí. Está dizendo aqui que na plataforma Zoom teve alguém que escreveu, Alejandro? O problema é que se eu abrir o Zoom aqui vai demorar para as pessoas voltarem. Mas eu fiz um teste com o Flê. A gente fez um teste no sábado e funcionou bem. Ela voltou. Alejandro, buenas tardes. Flê, 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 Flê. Eu... Opa, voltou. É que caiu sua conexão. Eu estou com um problema, sobretudo na altura que eu vou pedir para apresentar. Não sei. Se você fizer, eu peço para todos aqui fecharem a câmera, talvez melhore a conexão. O que é que você acha? Pode ser, né? Está bem. Sim, sim. Eu vou fechar aqui. A gente fecha a câmera, gente. E acompanha a Cleia, está bem? Sim. E eu já estou a tentar partilhar. Mas ele demora. Obrigada. Avisem-me quando já estiverem a ver a apresentação. Ainda não surgiu aqui, Cleia. Ainda não? Ainda não. No meu computador já está. Já está? É porque às vezes demora um pouco mesmo. Agora, está começando aqui. Agora. Pronto, eu acho que quando arrancar já vai funcionar, não é? Já está aqui. Está bem. Ok, boa. Então, se houver algum problema, por favor digam, não é? Pronto, vou tentar então falando. Eu sei que nós temos mais ou menos uma hora, não é? Depois tenho que ir almoçar, não é? E eu vou tentar então não demorar mais do que uma hora. Então, como eu estava a dizer, vou falar sobre osteometria, não é? Uma analogia que nos ajuda um bocado a entender alguns dos dados arqueológicos. Eu gosto bastante desta área porque é uma área objetiva. Portanto, os números dão-nos informação que é bastante objetiva sobre os dados arqueológicos. Então, eu acho mais fácil às vezes usar este tipo de dados para interpretar se é de uma espécie ou de outra, para evitar usar a minha opinião entre as interpretações. Mas, então, o que é que é exatamente disto de osteometria? O que é que quer dizer? Normalmente quer dizer que quando nós falamos em biometria, quer dizer que estamos a medir seres vivos ou então o que foram seres vivos no passado, não é? Estamos a dar informações sobre a saúde ou sobre a genética de determinados animais, neste caso. Mas, quando nós estamos a falar em osteometria ou odontometria, estamos a falar que estamos a medir ossos e dentes de animais, ok? Portanto, é neste estilo que nós estamos a ver. Então, o que é que nós, que tipo de medidas quer dizer que nós usamos? Nós usamos, sobretudo, um livro que é da Angela Von Dendrisch, que imagino que vocês já a conheçam, que tem todas as medidas do mundo lá descritas, não é? Como Boa Alemã, Angela Von Dendrisch fez imensos desenhos com todo o tipo de medidas e tem a grande vantagem de a maioria dos usuários que é ao usar este manual. Portanto, toda a gente está, mais ou menos, a perceber o que é que se está a medir quando se está a falar neste GL ou no BID e por aí fora. Portanto, tem esta vantagem que toda a gente usa este manual. Também, algumas medidas excepcionais, como a altura da trócolia no número que o Pernambul referiu, ou o Davis, Simon Davis, neste artigo de 1996, que refere uma sobre a largura das trópias dos metáptos. Portanto, há pequenas variações que alguns autores descrevem, que depois até ficam, ganham algum sucesso, mas que estão aqui descritas, então, nestes artigos. Convém sempre, também, um artículo em que vocês descreverem e fazerem um bonequinho mesmo da medida, porque, claro, alguém que não seja de uso de arqueologia não sabe exatamente quem é a João Von Dendrisch. Então, facilita ter um bonequinho. E como é que nós tiramos medidas? A minha preferida é a craveira digital, não é? Diz logo, é mais fácil, mas muitos, eu, por exemplo, comecei para aprender com esta craveira não digital. Também há outras metodologias aqui, porque são úteis, por exemplo, nas medidas do crânio, que são usadas mais em antropologia, ou estas assim, que eu não gosto muito, mas que também existiu para ver as casas decimais. A Cleia caiu novamente, professor Saldérico. Novamente, é. Vamos aguardar ela voltar. Infelizmente, tem esse problema, né? E eu acho que ela está na universidade, inclusive. porque normalmente lá é em rede. Mas, infelizmente, tem esses problemas de ficar caindo, né? E olha que a plataforma Google Meet, ela é bem mais simples. Bom, mas tem o Zoom também, que é muito bom. Mas como o Meet é... Deixa eu ver aqui. Deixa eu ver se ela volta. Deixa eu ver se ela volta. Voltou. Oi, Cleia. Caiu novamente. seu microfone está desligado a gente não está te ouvindo pronto, agora pois eu tenho algumas dificuldades com com este meu limite, eu no zoom não está a funcionar bem mas estou ligada ao cabo portanto é difícil perceber o que é que é porque você estava falando naquela parte da Angela Fondengrich e do estava começando inicialmente não sei quando caiu pois eu vi logo que ele começou a desaparecer aqui em princípio portanto eu vou continuar, vocês ainda não devem estar a ver depois não? ainda não mas deve aparecer em breve então eu acho que ainda não ouviram então o que é que eu estava a dizer que depois tinha que fazer alguma coisa com essas medidas, não é? tenho o Excel, não é? a folha do Excel com as medidas todas e tenho que as transformar em qualquer coisa em que nós podemos observar e interpretar o que é que se passa com essas medidas já estão a ver? isso, já chegou então o que é que nós vamos fazer com isso? o que é que nós vamos fazer com isso? hã? o que? ela falou que está tudo bem, já estamos vendo ok, boa, boa então nós temos podemos usar histogramas que são vocês já devem conhecer por exemplo normalmente temos assim uma curva normal se tudo correr bem temos assim um big num maior número de medidas temos aqui a frequência por classes normalmente os histogramas são são atribuídos a variáveis contínuas está bem? são gráficos que usam uma variável só e depois a frequência dessa variável e normalmente é com variáveis contínuas normalmente um diagrama de colunas é que é não é bem um histograma é que é usada para variáveis discretas está bem? mas aqui o que nós usamos em medidas como é uma variável contínua são estes histogramas eles por exemplo aqui temos já um histograma com duas dois picos não é? bimodal normalmente por exemplo isto acontece em medidas que têm de imorfismo sexual também que são afetadas pelo imorfismo sexual portanto geralmente por exemplo aqui eu sei que as mais pequenas são fêmeas e aqui são machos outra maneira é um gráfico de expressão aí nós usamos duas medidas por exemplo podemos combinar duas medidas o que já nos dá alguma ideia da forma às vezes também podemos combinar nós vamos ver também temos isso de duas medidas ou três ou quatro quando nós fazemos índices com estas medidas vamos ver depois exemplos disso também podemos usar uma coisa que eu gosto muito também é caixas com bigodes é um termo em português para este tipo de abordagem não é? ela chama-se com bigodes por isso que são os bigodes portanto este limite superior e inferior estas caixas de bigodes podem ter algumas variações no tipo de informação que podem ter esta caixa aqui pode ser nomeadamente os intervalos de confiança ou os quartis ou seja o 25% e o 75% neste caso temos aqui então também o desvio padrão também pode ser este intervalo também pode ser o desvio padrão aqui normalmente tem uma marca no centro que pode ser a média ou a mediana está bem portanto pode variar um bocadinho portanto essa informação tem que estar alguns na legenda da figura e temos também o máximo e o mínimo que normalmente são os tais bigodes o limite superior e aqui inferior e temos também os outliers ou os valores discrepantes que são coisas que saem dentro do que devia ser a distribuição daquela amostra então outra maneira também de pôr os dados e que nós em sua arqueologia até gostamos bastante é este um log standard index o LSI como a parte da gente está descrito então aqui nós usamos a nossa medida dividimos por um standard e isso dá-nos aqui um gráfico deste tipo ou seja este standard normalmente pode ser a média de uma população que vocês conheçam normalmente da região é o ideal ou um animal de determinada época que seja mais ou menos correspondente na média do tamanho daquelas daqueles materiais que vocês estão a ver e porquê que é para depois também nós conseguirmos situar os nossos dados mais ou menos no centro do gráfico está bem porquê? porque em geral o que quero dizer os valores negativos é que os valores das vossas medidas que são mais negativos vão ser valores um bocado abaixo desse standard ou do que seria esperado e as mais positivas são acima desse standard está bem? portanto tem esse significado e também usamos o logaritmo que é para não estender tanto a escala que é para importar um bocadinho a escala e normalmente como nós temos aí uma curva exponencial é para tornar uma curva mais direita e não tão espalhada então para termos assim os dados mais mais últimos aqui até são medidas de ossos de vacas de Lisboa do Banco de Portugal nas escavações do Banco de Portugal e nós podemos ver aqui sempre o seu aumento que não acontece sempre em Portugal nós normalmente no período medieval islâmico nós temos uma diminuição do tamanho e aqui isso não acontece mas nós podemos ver aqui estes valores todos aqui bem distribuídos e ver como é que isso acontece isto porque é que nós gostamos tanto em azulorqueologia porque isto permite-nos usar medidas de vários ossos aqui neste caso tudo larguras das articulações no mesmo gráfico porque nós em azulorqueologia como bem sabemos temos muitas vezes amostras pequenas temos três um, dois metacarpos então isso não dá muita informação sobre a amostra então com esta metodologia nós podemos juntar várias medidas de vários ossos no mesmo gráfico e aí ver uma tendência mais significativa eu também vou dar exemplos de como é que isso pode acontecer portanto é uma metodologia que eu gosto muito claro depois com estes dados nós podemos fazer tudo aquilo que nós vemos ali todos os outros gráficos que eu mostrei antes e por dar aqui um exemplo deste gráfico um tipo de gráfico que eu gosto muito desta equipa e que nós vemos também podemos ver ao longo do tempo esse aumento de tamanho ou não assim com estas caixas de bigodes a ver aqui então quando vocês veem aqui este zero e estas medidas positivas e negativas nós podemos estar mais ou menos já sabemos que estamos mais ou menos presentes deste tipo de gráficos do LSI outra maneira também de fazer a mesma coisa com a mesma ideia ou seja de pôr várias medidas dentro do mesmo gráfico é usar estimativas de altura dos animais e isso acontece com vacas portanto usando vários ossos nós conseguimos uma estimativa de altura portanto também estamos a conseguir juntar vários ossos mas aqui até outra tendência é também conseguirmos perceber ser mais nós conseguimos visualizar melhor o tamanho dos animais pensarmos melhor no tamanho daqueles animais e isso por exemplo costumamos usar muito nos cães porque nos ajuda a comparar com os cães que nós temos hoje em dia com estas raças que nós vemos aqui este artigo portanto eu ponho sempre aqui as referências para ver melhor o calor então nós conseguimos ver isso também através dos ossos há este trabalho que eu gosto muito podem ver neste link e em que nós temos aqui a temperatura de aqui vocês conseguem ver nesta curva azul e depois aqui em vermelho e estes pontinhos são as medidas da altura do calcânio também o osso do pé do bisonte e este autor então tem aqui várias amostras ao longo dos últimos 70 mil anos e ele consegue ver que a diminuição do tamanho do bisonte ele pode se relacionar aqui também com o tamanho à altura deste animal mas ele consegue perceber que este osso realmente também diminui de tamanho e acompanha o aumento da temperatura também o melhoramento climático portanto tem esta tem esta consegue fazer esta relação bastante clara entre o tamanho do animal e a temperatura de temperatura outro caso também que nós podemos ver a mesma tendência é também respeito pelo Simon Davis um colega que consegue então também relacionar este melhoramento climático com a diminuição do tamanho no final da última glaciação podemos ver que temos esta diminuição do tamanho dos coelhos e ele consegue inclusive ver que estes 3,2 milímetros corresponde uma diminuição um aumento da temperatura de cerca de 8 grãos também está tudo muito detalhado e publicado neste artigo portanto sabemos que a temperatura em princípio influencia este de maneira direta ou indireta influencia o tamanho dos animais então outra coisa que nós já vimos é o dimorfismo sexual alguns ossos como no caso dos metacarpos e dos metatarsos são muito dependentes do dimorfismo sexual conseguem separar muito bem como nós vemos aqui nestes gráficos ora isto o metatarsos um bocadinho menos mas o metacarpo é o então do membro anterior uma das explicações para isso é que em espécies como o caso do gado-movin não é tem o macho tem uns chifres bastante grandes que podem pesar bastante então na parte anterior e fazer com que este osso tenha que ser mais desenvolvido para conseguir tolerar mais peso tem que ser mais desenvolvido no macho então vai ser maior do que nas fêmeas e daí ter essa questão então nós usámos isso e fomos confirmar isso com a sexagem osteométrica nomeadamente o Simon Davis e a nossa equipa de pessoas que estudam lá de ano antigo neste caso foi a Emma Svensson que fez na Suécia a sexagem destes ossos aqui uma amostragem de uns ossos nos estilos de beja do século XV nós conseguimos ver então que estes conjunto maior de facto eram machos estes mais pequenos eram fêmeas conseguimos perceber que esta era a linha de corte e que isso nos ajudou a confirmar que este grupo de animais que aqui em geral parecem mais pequenos do que no século XV no período islâmico eles parecem em geral mais pequenos uma tendência que se observa em vários sítios nós conseguimos ter a certeza que não era uma questão de haver mais machos mas sim de todo o grupo ter aumentado também pode ter muita relevância nesta questão também se aproveitou para definir uma série de metodologias e de medidas que são confirmar que determinadas medidas são muito boas para distinguir o sexo nos ossos está bem utilizando os ossos outras então que nós tínhamos visto eram patologias nomeadamente nestes mesmos ossos pode haver aqui patologias claras estas artropatias que normalmente tem a ver com o carregado cheio de peso durante muito tempo há vários exemplos embora alguns casos são mais subtis portanto é preciso ter um bocadinho de cuidado nomeadamente o que acontece é que nestes casos nós não vamos medir quando é muito exuberante vamos tentar assinalar estes casos aqui um bocadinho mais subtis mas a verdade é que nem sempre é fácil mas o que tem acontecido é que nós não faz assim tanta diferença não na verdade depois quando nós vamos comparar com os casos mais subtis não parece fazer assim tanta diferença embora haja outros trabalhos que mostram que de facto acho que isso pode haver alguma influência no caso português ainda não foi assim uma coisa muito determinante outro aspecto muito importante que eu já falei então é a domesticação porque é que pode ser muito relevante em determinados contextos em que nós precisamos saber se é um animal selvagem ou domesticado muitas vezes a única maneira é através do tamanho porque com a consticação os animais sobretudo os mamíferos de médio e grande porte vão diminuir de tamanho vão significativamente diminuir de tamanho aqui por exemplo nós o gado de vinho do auroque para o gado de vinho doméstico há uma diminuição de tamanho no neolítico ele depois volta a aumentar um pouco de tamanho no período moderno mas não tanto que seja igual ao auroque isto também acontece em outras espécies no lobo e no cão algumas têm algumas dificuldades de distinção como é o caso do javali e do porco o tamanho sobrepõe-se bastante mais e então às vezes não é assim tão fácil vamos ver como é que podemos usar as medidas para isso uma das maneiras então que nós temos sempre muitos problemas é distinguir o cão do lobo é perceber quando é que aparece o cão do mestrado que é aparece antes do neolítico normalmente já temos cão em Portugal no mesolítico não temos casos mais antigos estes casos aqui publicados são são uma série deles de restos de cão com cerca de 7.600 anos e nós usamos então as medidas do lobo aqui e de cães atuais para ver onde é que os nossos canídeos mesolíticos se iam colocar e de facto nós conseguimos perceber que eles estão mais neste grupo embora tenhamos aqui este assim um bocadinho grande demais para o que nós gostaríamos mas depois utilizámos outras técnicas nomeadamente o ADN antigo o contexto arqueológico também mostra um enterramento com restos humanos tudo isso nos indica que provavelmente é um cão então aqui o que é que nós usamos o dente superior que tem também outro aspecto da domesticação é muitas vezes o encurtamento do focinho e isso depois reflete-se nos dentes embora os dentes até evoluam no seu tamanho um bocado mais lentamente do que o osso eles têm tendência mesmo assim a ir a seguir e o encurtamento do focinho também normalmente torna os dentes mais curtos ok então isso vai refletir um processo de domesticação e é uma maneira de identificar mosquês nestes contextos daqueles tipos também outra maneira é usando um lar inferior também aqui temos o mesmo comparámos então lobos atuais da mesma região normalmente é o ideal também cães da mesma altura e inclusive estes cães do paleolítico mas de uma altura em que era relativamente mais quente do que hoje então são de há cerca de 80 mil anos portanto tem aqui esta particularidade e mesmo assim estes são mais pequenos e estão fora daquela curva e enquadram-se bem na curva dos cães nós usamos muitas vezes os dentes porque são os que se preservam melhor também portanto nós temos essa condicionante também também usámos os ossos mas só tínhamos dois neste caso e fizemos o mesmo para chegar à conclusão de que tínhamos aqui a presença de cão A pressão humana também pode produzir algumas alterações de tamanho aqui é um bocadinho mais discutível mas temos alguns autores que se referem por exemplo a este tipo de animais céssias que não fogem não têm oportunidade de fugir como os mamífos mais sensíveis à pressão humana eles a sua sobrepredação é apanharem muito muitas conchas desta espécie e não as deixarem crescer portanto eles vão ter tendência a ser afetados para animais resultando em animais mais pequenos nós sabemos por alguns autores que abaixo desta medida dos 200 milímetros dos 50 milímetros que de facto já são indicadores de pressão sobre estes animais temos aqui o exemplo do Mostelho de Santa Clara à Vena que eu vou falar e aqui de um sítio do Mesolítico aqui também alguns autores referem outro problema que é que é o interior de um estuário em que a salinidade já é muito baixa isso pode impedir que aquelas conchas calcifiquem o suficiente para crescerem mais portanto o pequeno tamanho também pode ser devido às condições ambientais que não são muito boas para aquela espécie crescer portanto temos que ter sempre em conta estes estes critérios todos um outro exemplo dos mamíferos que nós vimos neste sítio mesolítico era que temos por exemplo coelhos mais pequenos do que estes outros sítios mais antigos e do que estes animais mais recentes portanto neste sítio que é o Cabeça da Moreira tinha níveis mais recentes de facto nós víamos que temos animais mais pequenos e depois no trabalho com o Simon nós vimos também outros mamíferos a serem afetados da mesma maneira no caso do Auroco por exemplo em que nós vemos aqui estes do listocénico de sítios espanhóis nomeadamente em que nós vemos uma diminuição do tamanho do mesolítico nomeadamente por causa do melhoramento climático portanto estava mais quentinho portanto os Aurocos também no tamanho mas não explica o seu tamanho tão pequeno porque aqui no Calcolítico temos aqui os animais domesticados mais pequenos claramente mais pequenos mas temos aqui estes Aurocos claramente fora daquele esquema mas que também vemos que em média são maiores do que estes do mesolítico nós atribuímos essa questão à pressão humana que acontece neste período aqui também observámos o mesmo no caso dos astrágolos esta diminuição de tamanho e depois uma espécie de relaxamento durante o Calcolítico porque a partir do momento que tem outras espécies domesticadas deixam de caçar tanto e deixam de colocar tanta pressão nesse ecossistema terrestre então o que nós achamos que acontece é que eles diminuem de tamanho por causa do melhoramento climático mas depois também há um relaxamento do tamanho no caso das espécies selvagens porque as pessoas estão basicamente mais ocupadas a consumir as suas espécies domesticadas então outro aspecto que também tenho focado muito na minha investigação é o melhoramento o que é que nós entendemos com o melhoramento neste caso é o aumento do tamanho a seleção artificial no sentido de aumentar o tamanho para ter mais força ou mais cabo no caso do gado rino ou seja estamos a tentar perceber como é que nós passamos daqui no período romano nestas representações para este gado enorme nós usamos então medidas para ver isso o Simon encontrou aqui estas medidas de ovelha por exemplo que no período romano calcolite e ferro andam aqui mais ou menos por aqui mas que no período muçulmano ele percebeu que havia um aumento destas espécies há de facto um interesse particular gastronómico para este tipo de carne e pode explicar o aumento o melhoramento desta espécie durante este período não acontece por exemplo com o gado rino e no período moderno claro são ainda maiores nós agora temos trabalhado também bastante aqui com o gado rino e ver se há um aumento sobretudo a partir do século XV vocês veem aqui há aqui uma curva depois aqui no sentido de haver um aumento nós podemos ver o mesmo aqui estão a ver eu estou a usar então estas transformações logarítmicas do LSI podemos ver aqui então esta curva enorme que são só arocos que depois durante o calcolite desce bastante mas ainda temos aqui uns arocos porque ela desce bastante aqui porque são animais domesticados sobe um bocadinho já na Idade do Ferro mas ela continua a subir num período romano coisa que nós não tínhamos visto antes continuamos a ter aqui aumento inclusive num período romano tardio depois ela desce viram aqui esta linhazinha azul que desce bastante durante o período medieval islâmico e volta a subir no século XV é bastante me parece haver aqui de facto uma intencionalidade no melhoramento e no aumento do tamanho desta espécie também vamos ver a questão da seleção artificial já viram a estratégia em vários sítios no Facebook de certeza há várias versões disto de como pode correr muita coisa mal na seleção artificial sobretudo às mãos dos humanos e de facto há uma variação grande nas formas de cães sobretudo nos últimos 200 anos mas há alguns períodos em que isso já acontece nomeadamente no período romano nós vimos por exemplo com este trabalho sobre o ADR antigo também dos cães romanos nós uma das coisas que vimos é que é sobretudo no período romano que nós vemos uma grande amplitude de tamanhos vemos pela primeira vez animais muito pequenos quase o tamanho de chihuahuas que é o que nós temos aqui hoje estes são a nossa coleção de referência e podemos ver que só nesta altura temos animais tão pequenos e tão grandes e que isso foi feito através da seleção artificial para obter animais não só por aspectos funcionais com mais força no caso dos cães maiores mas também para cães que podem estar ao colo os mais chamados leptogs ou os toy dogs que são só selecionados sobretudo por uma questão emocional não é estética não tem nenhuma função particular senão há aqui este caso também de um cão na trunísia muito, muito pequenino tem um crânio mínimo tem imensos problemas dentários onde ele teve que ser muito bem tratado para conseguir sobreviver tanto tempo então no período moderno vou falar então destes dois sítios em que as nossas questões sobretudo por exemplo é a questão do melhoramento animal perceber quando é que acontece e que espécies acontecem mas também já temos a introdução de espécies exóticas nomeadamente a partir do continente americano temos a dependência muda um bocadinho há maior dependência de galinhas e de aves como o ganso e também já podemos ver algumas áreas de especialização de descarte portanto eu vou ter que acelerar um bocadinho porque agora vamos entrar então no primeiro sítio que é o mosteiro de Santa Clara à Velha é o mosteiro em Limbra aqui nesta nesta zona aqui é o centro de Limbra e é do outro lado do rio foi fundada em 1283 e foi ocupada até 1677 o seu grande problema é que ele esteve inundado durante quase depois de ser fundado pouco depois já começou a ser inundado portanto eles sempre tiveram esse problema e ele foi abandonado nesse por causa disso porque estava sempre inundado hoje em dia ele já não está inundado mas à custa de várias bombas para conseguir manter aquilo sem água então nós tínhamos uma igreja um claustro e nós as escavações os restos vêm destas três áreas que são áreas que já foram sendo enchidas de lixo sendo lixeiras numa altura em que aquela zona já não estava a ser usada portanto elas estavam a viver num primeiro andar e a deitar o lixo lá para dentro portanto nós só temos estes sócios são da fase final da ocupação ou seja da primeira metade do século XVII portanto temos aqui esta sala que tem aqui estes restos de onde vêm estes ossos todos então temos uns 70% que são restos de mamíferos e uma porcentagem também de aves aqui nós só para ver os que nós não conseguimos identificar nós temos muito mais restos aqui na área 46 e sala B porque aqui não houve crivagem e aqui houve uma crivagem fina em laboratório e aqui no campo portanto nós podemos ver que quanto mais fina é a crivagem mais ossos mais fragmentos pequenos vamos ter que são mais difíceis de identificar mas também aqui as espécies mais pequenas como é o caso dos lagomorfos ou do coelho e da lebre aqui aparece muito mais coelho e acontece também com algumas aves ele aparece mais na sala 46 não porque decidiram começar a caçar mais coelho mas porque houve uma crivagem maior destas mais fina e então isso claro recupera as espécies mais pequenas claro as espécies maiores não parecem tão afetadas mas aqui diminui a ovelha e acaba um bocadinho à custa do aumento do coelho partes do escleto também pode ser uma questão muito interessante e aqui foi provavelmente o único sítio em que eu encontrei uma coisa muito evidente em que havia separação dos restos que nós tínhamos ali eram muito mais frequentes estas partes com carne e quase ausentes as falanges e as partes distais e os crânios acontecia o mesmo com as ovelhas portanto era muito muito frequente estas partes ou seja havia-se inclusive os ossos cortados nessa zona aqui nestas partes distais e o que nós tínhamos ali eram restos do prato daquelas freiras portanto era e sobretudo partes com carne muito valiosas portanto demonstrava uma alimentação muito boa aqui no caso do porco era muito diferente nós vemos que até há uma grande abundância de restos do crânio mas nós sabemos que o crânio do porco tem tendência a preservar melhor porque é maior é mais denso do que em outras espécies mas já temos uma coisa mais equilibrada ele parece estar completo porque é que isso é diferente dos outros casos no caso do porco nós reparámos que os animais eram muito novos eram sobretudo a maioria dos restos atribuídos a leitões animais com menos de um ano até com cerca de seis meses então o que eles faziam é que eles conozinhavam inteiros no forno então ele vai aparecer inteiro enquanto que os outros ele era descartado noutro sítio essas partes distais dos outros animais eram trabalhadas noutro sítio e o que nós temos ali eram os restos no prato daquelas fredes e elas aqui mais uma vez os animais eram sempre muito jovens as ovelhas também sempre à volta dos dois anos aqui animais ainda mais jovens leitões comida mesmo de elevada qualidade muito diferente do que nós costumamos ver noutros contextos da mesma época outra particularidade também destas ovelhas que eram tão abundantes aqui neste contexto do mosteiro de Santa Clara é que elas eram muito pequenas nós vemos aqui outras do período islâmico nós já vimos que outros colegas tinham visto que há um momento também do período islâmico e por exemplo aqui estas do Castelo de Palmela que é um sítio perto de Lisboa aqui do período islâmico estas azuis também de uma altura contemporânea um bocadinho mais anterior a estas mas elas continuam grandes portanto não perderam essa informação mas neste contexto do mosteiro elas são mais pequenas não sabemos porquê mas já encontrei o mesmo fenómeno noutros contextos a mesma tendência para serem mais pequenas alguma raça específica que tem este tamanho mais pequeno e tem essa até alguma utilidade aqui também nós encontramos muitos restos de galinha sobretudo e de ganso também muitas cascas de ovo ou seja camadas inteiras de casca de ovo provavelmente usarem para doces temos aqui essa perspectiva muitos ossos e também outra descoberta excepcional até agora o peru mais antigo não este está publicado na outra de Lisboa um bocadinho mais mais antigo na rua dos bacalhueiros mas aqui encontramos então os mais restos de peru que veio então a partir da América nós sabemos que ele estará sendo domesticado no século VIII na América Central e entrou na Europa alguns no século XVI nós temos estas datas da sua entrada na Europa por aqui fora documentadas está descrito que em determinada altura em 1511 foram foi introduzido uma dezena de pares em seguida nós para Portugal não temos essa informação documental mas temos restos de ossos que comprovam a sua existência pelo menos desde o século XVII e final do século XVI outra coisa muito interessante é que aqui nós tínhamos acerto-se então à documentação nestes períodos não é? então conseguimos ver que elas a certa altura descrevem que passam muita fome são muito fraquinhas que aquilo é muito úmido precisam de fazer menos de um coitadas e então passam muito mal precisavam de comer um bocadinho mais de ovos e ter a permissão de comer mais carne e coisas de leite portanto elas fazem um bocadinho esta conversa e têm de facto uma autorização especial a Célia Lopes fez o estudo dos restos antropológicos observou-se um elevado número de cáris indicador de comer muitos doces talvez doces de ovos porque temos ali muitos ovos presentes também há alguns indicadores de obesidade portanto é possível que aqui tenhamos uma coisa engraçada é o que se passa hoje no Facebook e é dizer que passamos muito mal ou muito bem na realidade elas estavam a comer muito bem porque os resultados do arqueológico são diferentes do que está descrito na documentação está descrito que passavam mal e fome e faziam muito jejum mas precisavam de comer um bocadinho melhor de facto na verdade elas tinham uma comida muito boa as freiras que vivem neste mosteiro são freiras que muitas delas são viúvas que viveram muito bem durante a sua vida estão basicamente a passar a sua reforma e os seus últimos anos no mosteiro portanto não deixaram para trás toda a sua vida acima do normal esse estatuto social que tinham adquirido portanto elas mantiveram provavelmente o seu modo de vida também neste mosteiro agora ver se ainda tenho tempo para explicar o segundo sítio que é o outro sítio que eu estudei do centro do centro não de Lisboa um sítio datado do século XVII da primeira metade que estudei com estes colegas a Ana que é a saída do nota são os arqueólogos que acabaram aqui e então é um sítio que portanto isto é Lisboa ok e aqui é o centro de Lisboa abaixo da Lisboeta e Carnida aqui já bastante fora portanto era fora de Lisboa era um sítio rural no século XVII e mesmo hoje é uma coisa quase fora de Lisboa não é? isto é um dos limites de Lisboa então é um sítio pequeno que ainda conserva o seu aspecto antigo quase de aldeia eles tiveram que fazer aqui umas escavações na zona central do Largo do Coreto e encontraram mais de 100 estruturas destas são estes sítios cheios de material então são conhecidos cerca de 173 e nesta intervenção chegaram a encontrar então 136 são os sítios que foram feitos inicialmente escavados na rocha para fazer para servirem de celeiros não é? para guardar cereais em época medieval eles depois deixaram-se usados e então passaram a ser encolhados com lixo e é esse lixo que nós estamos a estudar e que tem muita informação porque tem então os restos das comidas destas pessoas que viveram encarnido nesta época havia também imensa cerâmica que permitiu fazer esta datação com a ajuda então da Tânia Casimir que também participa e que estuda estas estas cerâmicas e então ter uma perspectiva dessas datações do final do século 16 e 17 se bem muito então que ao século nós encontramos muitos mamíbros neste caso também algumas aves sobretudo galinha e ganso mas também muitas conchas vamos ver o que então nas conchas muito brebigão amêis ostra de gelhão ostra e uma série de espécies o que nós vimos aqui então foi espécies mais típicas de estuário habituadas a uma salinidade mais baixa mas também algumas espécies mais marinhas de substrato rochoso talvez de uma praia mais rochosa também da região por exemplo de Carcavelos que é mais ou menos perto e outra então nós vemos outras espécies a vir mais de outra zona de Lisboa da zona do estuário portanto há ali algum circuito comercial que traz estes restos marinhos de duas regiões diferentes de Lisboa onde já vemos alguma movimentação maior do que com outras épocas os restos de peixes que estão a ser estudados mas foi identificado certeza dourada robaldo-se afim mas alguma diversidade de restos também os poucos anfíbios e este resto de uma tartaruga também muito poucos restos esta poderia ter servido eventualmente na alimentação algumas receitas que apontam para isso estes elementos são tão poucos que são animais intrusivos eles têm tendência a ir de bernar dentro das camadas arqueológicas portanto não sabemos exatamente qual era a sua função ali mas são muito poucos portanto realmente não foi relevante na dieta destas pessoas nas aves temos a grande maioria de restos de galinha isto já há uma tendência que eu vejo nos sítios medievais e depois modernos há de facto um aumento muito grande de restos de galinha e de gantes também é muito particular dos sítios que já digo de perigo moderno alguns restos de par não sabemos de doméstico e aqui também alguns restos de predixe normalmente em predixe não há uma 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 coisa mais fina como é que se diz se não se apanha as espécies mais pequenas não se vai apanhar muito em predixe mas esta é uma espécie selvagem de certeza portanto foi caçada ainda hoje é muito frequente ela continuou a cercação até hoje outros poucos restos mas muito engraçados são por exemplo um mocho de uma área múteo e de um falcão aqui nestes casos as asas de rapina muitas vezes também utilizam certas estruturas em ruína não é? às vezes aparecem nestes contextos mas a verdade é que aquilo não são contextos de ruína aquilo são contextos de lixo foi posto no lixo nestes hilos portanto alguém teve que os pôr lá ao menos é um sítio que vão estar lá mas não sabemos exatamente a razão para elas estarem ali também um pombo ainda hoje é muito frequente em Lisboa portanto pode ter tido várias razões para estar aqui mas por exemplo no caso destes dois nós podemos até eventualmente especular se não estavam a ser usados por exemplo na caça como alguns como podemos ver até por este exemplar deste painel de azulejo que está em Beja também mostra que a falcoaria nesta altura era bastante importante e eventualmente estes podiam ser exemplares de um animal com maior importância em relação aos mamíferos claro que os mais frequentes são os que são os mais frequentes aqui desde o meolítico que é o vaca o velho a cabra a vaca também parece bastante frequente o porco e aqui também temos muito gatos e caís temos muitos restos vamos também falar nisso então voltando à ovelha e à cabra e àquele gráfico que mostrei no início felizmente tínhamos esta mitologia também há maneiras de nos distinguir morfologicamente e foi o que fizemos tanto eu como o Simon vimos os dois separadamente os ossos e depois comparámos as medidas aqui quando eu tirei as medidas nós encontramos um erro aqui uma cabra que não sabe que é o velho não é? não leu o artigo do Simon não sabe que era suposto ter estas medidas curiosamente o Simon fez o mesmo erro fomos rever o osso e de facto ele tem a forma de uma cabra só que tem o tamanho e forma que não era suposto vejam também aqui como é comparado quatro medidas está bem? nós estamos a usar um índice de várias medidas para conseguir ver esta alteração então não temos propriamente uma grande explicação para esta não estar aqui como devia ser vemos também que em princípio é um bocadinho mais de ovelhas mas uma explicação pode ser que alguns animais ferais ou selvagens mesmo têm tendência alguma destas cavas selvagens têm tendência a assumir a forma a forma assim destes de uma ovelha portanto pode ser um animal selvagem ou com essa indicação não sabemos exatamente o que é que aconteceu aqui outro animal que é muito difícil distinguir com os ossos tem alguma sobreposição é o porco e o javali nós temos javali ainda hoje ele não é muito grande de facto sobrepõe-se bastante uma das maneiras que eu gosto mais é utilizando o terceiro molar porque o terceiro molar é o último a nascer e nasce cá atrás ele é bastante afetado pelo importamento do focinho então se nós compararmos esta medida do comprimento sobre a largura da primeira e da segunda cúspide provavelmente conseguimos mais ou menos uma boa distinção eu consegui ver então aqui comparando estes estes avalias de outros sítios ou os de carní e vejo que provavelmente a maioria é porco então a maior parte dos restos que eu encontro aqui em carní de facto tendencialmente a aparecer domésticos não há muita caça não apareceu o viado por exemplo que é uma espécie que ainda existe hoje e que parece que vai aparecendo o viado de facto ele tem um declínio muito grande a partir do período medieval parece ser muito afetado pela pressão humana a partir dessa altura portanto pode ser também essa explicação aqui nós tirámos também muitas medidas nós tínhamos muitos metacarpos e metatardos não sabemos porquê também mas era um osso que de facto apareceu bastante que é o sábana medir nos ossos que eu depois também medi e ele depois também foi confirmar fomos confirmar se tínhamos então estes animais igualmente grandes como no século XV e temos a mesma tendência conseguimos ver que em carní de facto as vagas também eram bastante grandes como deviam ser portanto provavelmente temos aqui um grupo de machos e provavelmente aqui um grupo de fêmeas aqui há este também um artigo sobre estas medidas todas e como é que se pode usar também encontramos cavalo e burro não muitos restos está bem pouca coisa mas uma das maneiras boas de distinguir aqui não tanto pelas medidas portanto sempre poucos ossos também o cavalo não é muito afetado pelo pelo tamanho quando é nobesticado portanto isto pode ser um problema mas nunca temos muitos ossos portanto nunca temos uma amostra suficientemente boa para isso e uma das melhores maneiras de facto estas dobras usantes ter aqui assim determinadas mudanças na forma daquelas dobras que nos podem dizer ser cavalo ou burro então nós encontramos de facto conseguimos edificar alguns com burro e mais com o cavalo também quando hámos uma vértebra de golfinho não sabemos exatamente a espécie mas há consumo ainda hoje de golfinho e também sabemos outros sítios do período moderno nomeadamente aquele Castelo Paulo que eu falei em que há consumo de golfinho nesta espécie era pescado era caçado e era de facto também consumido temos algo neste contexto não tem marcas de corte mas outros a fruinha também foi um osso muito interessante primeira vez que eu encontrei provavelmente o único registro em Portugal não sabemos se é a forma doméstica não sabemos se é o frão não sabemos se é aquela forma domesticada não consegui ver mas temos aqui um exemplar ou seja não sabemos se é um animal selvagem que é por sabor de alguém dentro do lixo ou se era o animal de masticado por alguém não é o masticado não mas que que tivesse em casa e que serviço de companhia não sabemos se é o escofrão em alguns casos também era usado como na ajuda a caçar porque ele entra dentro das tocas pode ter essa utilidade encontrámos também alguns restos de ratazana e de rato preto nós vemos aqui boa diferença entre tamanhos já era suposto em princípio e o rato preto entra talvez aqui na Penínsia Bérega na altura do período romano e a ratazana e a castanha portanto o ratos norvésicos estará entrado talvez pelo período medieval e de facto nos sítios do período moderno encontre sempre ratazana alguns restos de ratazana em contexto de lixeira ela vai aparecer frequentemente outros casos é os animais de companhia temos muitos gatos tinha cerca de 28 indivíduos pelo menos nestes sítios todos o que foi muito interessante bastante jovens na maior parte deles temos aqui com as medidas podemos ver provavelmente são todos domesticados bastante pequenos aqui quadrados mais nesta juntos dos animais domésticos embora alguns casos possam estar mais próximos daqui destes animais selvagens os cães também temos cerca de 25 cães também 25 esqueletos de cães na verdade e conseguimos então identificar eu fui ver então as medidas e comprar com outro conjunto que eu tenho romano do século I e veem que eu aqui utilizei então a altura do ombro calculei tudo a partir sempre do fêmeo só usei um moço neste caso aqui só puse estes animais para vocês verem um bocadinho o tamanho também não há raças no período romano nem vou atribuir isso ao período moderno mas não há as mesmas raças que nós temos hoje essas são sobretudo selecionadas nos últimos 100 200 anos mas é para terem uma ideia do tamanho e nós vemos aqui no período romano temos aqui grandes e pequenos e quando eu comparo os de carnide eu vejo que eles estão aqui todos mais ao centro isto é um tamanho médio que se vê muito no mesolítico ou seja não parece que tem seleção artificial a atuar sobre estes animais eu também vejo que neste caso enquanto que nestes de Mérida estes animais pequenos eu tenho casos com patologias sérias de fraturas em que eles recuperaram ou seja que alguém teve que tratar deles e enquanto que nos de carnide eu vejo que eles têm sobretudo pequenas fraturas muito pequenas ou problemas degenerativos nas verbas todas as coisas que eles conseguiam sobreviver sem grande tratamento ou seja não têm uma fratura grave ou assim coisas assim ou seja provavelmente estes são animais de rua sem muito tratamento sem grande seleção não parecem ter grande cuidado como uma mortalidade infantil elevada é também portanto nós podemos ver provavelmente são animais médios frentes sem grande seleção artificial que andavam na rua ou seja nós temos estas representações da mesma altura temos aqui o Dom Sebastião com um cão tipo o Soe muito grande portanto nós sabemos que nesta altura eles existiam também sabemos que existiam muito pequenos com esta imagem da infante da Dona Maria temos aqui este cãozinho muito pequenino mas provavelmente o que nós temos aqui em carnite são estes da mesma apresentação da mesma altura mas os animais médios sem seleção artificial ninguém andou ali a tentar selecionar o seu tamanho ou a sua cor do pelo portanto são coisas mais ou menos deste género que provavelmente tínhamos ali naquele contexto de carnite ok portanto eles existiam naquela época mas não então naquele contexto turisteira isto é uma fotografia de um cãozinho lá da zona de carnite provavelmente então descendendo destes cãezinhos que estavam aqui e então mas como por falar em cães não consegui então não pôr uma fotografia do meu cão hoje também um cão muito médio como estes do mesolítico e para acabar com a apresentação e eu espero que ainda estejam todos aí a ver estamos aqui ainda conseguiram ver não é? foi sim eu vou então ainda estamos estamos aqui muito bom muito bom muito bom muito muito obrigado Cléa pela sua aula na realidade para a gente muito enriquecedor porque foi uma aula na realidade não foi só uma palestra e para os nossos estudantes que estão aqui seguindo a disciplina realmente foi extremamente proveitoso né? e rico e aí eu abro agora esse momento para perguntas que queiram fazer a professora Cléa de Pri agradecer também a André Pereira que nos auxiliou aqui e colocou no YouTube também estava acompanhando aqui no YouTube para ver como é que ficava e ficou muito legal também ficou muito bom e aí pessoal está aberta a discussão e perguntas da professora Cléa se alguém quiser sim opa Cléa bom dia bom dia bom dia você falou de cães no período romano queria saber como a osteologia que a gente pode estar vendo em cães que foram preparados para a guerra porque no período romano a gente teve muitos cães que foram preparados para a guerra como o arquiteto do Mastinapolitano por exemplo eu não eu não percebi bem a pergunta pode discutir eu vou tirar o meu som porque eu estou a ouvir muito então eu eu queria saber sobre como a osteologia que evidente as ósseas a gente pode estar vendo em cães que foram preparados para a guerra por exemplo no período romano a gente teve alguns cães que foram desenvolvidos especialmente para a guerra como o ancestral do Mastinapolitano por exemplo está conseguindo ativar o microfone aqui embaixo do lado esquerdo acho que ela está com problema de ativar o microfone só oi ela não conseguiu ativar o microfone se quiser também pode responder pelo chat se for o caso ele perguntou sobre o caso como que a gente pode fazer o reconhecimento talvez de animais de cães no caso em particular teriam sido utilizados em confrontos bélicos ou utilizados para a guerra é uma pergunta bem complicada não sei por que bloqueou a coisa desculpa mas sim desta vez já percebi então é uma boa questão nós queríamos saber isso nós estamos atrás disso nós temos aqueles 40 cães que é de um contexto em Mérida ritual nós sabemos que é do século I é de uma boa altura do ano 60 até talvez temos essa perspectiva e de facto nós temos cães muito grandes e muito pequenos nos pequenos nós vimos que temos uns cães condrodistróficos que são aqueles de pata mais curta como o tecal ou assim que são mais atarracados nós conseguimos ver isso nos mais pequenos nos maiores eu não eu não consegui ver assim nenhum mais atarracado mas eu vi animais muito grandes do tamanho da raça que está a dizer então houve uma queda de conexão aqui mais uma queda da André da Cléa do Sete caiu é um probleminha de conexão vamos aguardar um pouquinho para a Vincela voltar infelizmente acontece esse é o lado negativo das aulas remotas dos encontros remotos na realidade bom pelo menos deu para a gente seguir legal até grande parte do que Cléa apresentou só deu probleminha no início mas depois ela retomou para vocês verem a quantidade de informações que a gente pode retirar a partir do estudo osteométrico ela mostrou bem o uso das ferramentas estatísticas na realidade de como é que a gente faz o tratamento dos dados osteométricos a gente vai falar um pouquinho na próxima aula mas nesse caso nessa aula específica dela foi praticamente uma aula não foi só uma palestra ela deixa isso muito claro da importância do uso dessas ferramentas até para a gente ver grupos de animais que são muito próximos como no caso da ovelha e da cabra osteologicamente são muito semelhantes só que quando a gente faz osteometria a gente vai ver que proporcionalmente eles têm diferenças mesma coisa para dimorfismo sexual a gente também vai utilizar isso para separar macho de fêmea e aí ela colocou lá deu o exemplo dos servidos que podem que tem normalmente os ossos mais largos e mais robustos devido ao fato de os machos carregarem a galhada que no caso é um peso acessório na cabeça e isso do ponto de vista corpóreo vai implicar em algumas adaptações tanto na musculatura como na parte óssea para a gente na arqueologia o importante é a parte óssea porque a gente não vai ter à disposição os músculos para observar isso você pode ver no animal vivo mas no caso dos animais em em sítios arqueológicos a gente só vai poder se basear nos ossos ela está voltando vamos ver vamos aguardar um pouquinho oi Cléa voltou? beleza sim já voltai peço desculpa está ali nada não se preocupe não é normal mas pronto era o que eu estava a dizer era que vai ser difícil depois dizer qual é a função específica daquele cão infelizmente ele vem lá com uma ficha a dizer o que é que eu fiz o que é que eu servi mas era nós queríamos chegar o mais próximo possível desse tipo de informação mas provavelmente nós chegamos a um morfotipo não a raça não relacionar com o que temos mas é possível que as pessoas tenham selecionado animais muito parecidos ao longo do tempo não é? tenham feito gostado de selecionar animais pequenos ou muito grandes para para funções específicas nesse caso para funções de caça ou militar não é? isso felizmente está descrito em termos de documentação era engraçado depois visualizar isso nos ossos não é? mas ainda estamos a fazer esse caminho nós encontramos esses cães grandes não sabemos exatamente onde é que ele se localiza mas esperamos ter mais informação no futuro sobre isso respondido Vinícius respondido muito obrigado mais algum questionamento alguma dúvida algum comentário que alguém queira fazer se ficar montado também podem mandar algum mail com alguma dúvida ou precisarem de algum artigo que precisem que esteja ali ou que queiram eu também estou eu gostei eu achei bastante interessante Cleia o fato de você também falou que eu ainda não cheguei a tratar com eles a osteometria hoje eu falei um pouco da questão da domesticação mas você também colocou dentro da sua apresentação e o fato do uso das ferramentas estatísticas para mostrar bem para a gente visualizar bem essa questão da osteometria do método osteométrico que é bastante interessante até a gente observar isso que normalmente as pessoas que trabalham na área das ciências humanas têm uma certa resistência às ciências exatas e quando fala da parte estatística ou matemática sempre assusta um pouco e nesse caso você mostrou bem e explicou muito bem como é que a gente pode trabalhar essas ferramentas de uma forma muito didática muito prática e eu acho que isso também ficou muito claro para os meninos observarem grupos de variedades próximas de animais e como é que pode Ih, caiu novamente ainda bem que foi no final menos mal fica aí no final estava falando um pouco dela ter explanado para a gente essa questão metodológica porque a gente normalmente fala mostra como faz inclusive no caso da gente estar em atividade presencial a gente iria medir ossos e tudo e observar isso era uma das atividades que a gente gostaria de desenvolver eu achei interessante quando ela falou sobre as ostras sobre a osteometria das ostras e é interessante porque a gente trabalha com sambarquia aqui no Brasil é nesse caso é biometria tá Luana ou quiliometria é porque osteometria vem de osso é porque assim dentro do tema osteometria aí ela falou um pouquinho de quiliometria que é o caso das medidas da concha mas foi bom você ter levantado isso porque é uma coisa que às vezes passa batido a gente se preocupa tanto com os ossos e os dentes que ela mostrou também como é que ali no caso particular dos portos muitas vezes osteologicamente se você não tiver uma distinção muito clara você consegue fazer pelos dentes mas aí você levantou a questão das conchas muitas vezes um trabalho aqui vai estar com o outro aí disponível para trabalhar e um trabalho em contato também é um microfone eu estava vendo o jornal o jornal não é porque estava um pouco alta e estava dando para a gente ouvir daqui mas então é interessante então é uma ferramenta útil é uma ferramenta que traz bastante resposta para a gente e que no caso da zooarqueologia em particular vocês viram um leque de possibilidades que a gente tem foi muito bom essa apresentação de clara no sentido dela mostrar para a gente um pouco disso voltou vamos lá ela voltou professor desculpa está difícil não sei mas sim estou me ouvindo sim foi eu queria saber Cléa em relação a as questões de investimento no trabalho que vocês fazem se vocês recebem apoio aí como é a visão aí da população em si sobre o trabalho de vocês e se vocês acabam propiciando esse conhecimento passando para eles e se tem algum órgão político ou instituições museus que acabam ajudando vocês assim nesse processo de pesquisa não sei bem se quer dizer se há financiamento para este tipo de investigação ou se nós ou que tipo de abordagem nós fazemos a passar a informação ao público em geral não é portanto temos duas vertentes realmente há eu sou um bocadinho má a divulgar o meu trabalho ao público em geral embora eu reconheça que é o nosso objetivo principal como cientistas é explicar o que é que nós estamos a fazer e transformar isso em informação que seja engraçada útil para as pessoas sobre a sua terra um exemplo mais engraçado e mais que mais me tocou que foi que eu achei mais emocionante para mim foi quando nós fomos a Muge eu fiz o meu doutoramento sobre os concheios Muge sobre a fauna de Muge quando estava a fazer isso encontrei acho que ela caiu é caiu infelizmente está muito estável lá a gente às vezes tem esse problema aqui mas para ver que ela está e se não me engano ela está na universidade então porque eu conversei com ela no sábado ela estava na casa dela e a internet dela é para o satélite caiu bastante também e ela estava me falando que ia fazer na universidade que facilitava o contato com a gente eu acho que infelizmente está tendo problema lá também não sei em particular porque está acontecendo mas infelizmente ela está caindo mas ela ia começar a explicar justamente essa parte que você tinha perguntado Emerson com relação ao contato com a comunidade uma coisa que na época que eu estudei fora observei é que nas escolas a gente via muita participação das escolas nos museus sobretudo nos espaços museais isso é uma coisa que estava dentro do planejamento das escolas a gente até tem isso um pouco aqui mas lá é um pouco diferente além de você ter a visita você tem uma aula a respeito foi mais ou menos o que ela tentou fazer aqui com a gente só que no caso das escolas para as crianças tem que ser uma linguagem diferenciada claro ela aqui já falou uma linguagem mais a nível universitário mas com a escola é diferente e no museu é diferente você está lá visualizando muita coisa mas é um pouco diferente para a gente vamos ver quando ela voltar agora o que ela vai continuar vamos lá Cleia sim desculpem pronto vamos tentando eu não sei em que parte é que nós ficámos mas eu estava a dizer então que tivemos eu tive uma bolsa de doutoramento estudei aquele cão não sei se apanharam essa parte encontrei um cão no museu e depois mais tarde nos últimos anos uma colega minha teve o financiamento para um projeto para estar o ADN antigo desses cães e portanto isto tudo da Fundação para a Ciência e Tecnologia em Portugal tem financiado este tipo de trabalho e ela fez um com umas alunas fez um filme de divulgação deste cão e eu depois posso mandar o link desse filme e essa depois nós fomos apresentar esse filme ao sítio portanto à povoação onde esses concheiros existem no mesolítico onde foi encontrado esse cão e nós tivemos imensa gente a ver e as pessoas estavam muito entusiasmadas e foi das sensações melhores como cientista foi poder depois daqueles anos todos a estudar sozinha num museu poder transmitir a informação a estas pessoas não é? e realmente percebi aí quão importante também é a divulgação desses dados e também o financiamento deste tipo de investigação se não fosse estes anos todos de bolsas e de financiamento pela Fundação SETC tecnologia não tinha conseguido transmitir este tipo de informações mas o cão ainda estava provavelmente guardado naquela gaveta naquele museu portanto é muito importante este tipo de financiamento agora claro está um bocado difícil os anos da crise diminuíram um bocadinho de financiamento e cada vez mais gente a concorrer mas há alguma coisa não sei se ouviram desta vez então sim sim foi bem respondido obrigado está aqui o Alejandro colocou inclusive um link aqui no nosso chat tá graças Alejandro mais alguém gostaria de perguntar caiu novamente caiu mais uma vez a conexão dela parece que quando a gente está com a câmera aberta a internet dela fica mais instável porque durante a apresentação dela no início caiu mas depois que a gente fechou as câmeras só ficou ela ela conseguiu ir até o final provavelmente é isso quando ela for falar a gente faz a pergunta abre a câmera e quando ela estiver falando a gente fecha porque eu estou achando pode ser até que eu esteja errado mas está parecendo que está sendo essa relação aí da instabilidade da internet com isso né mas gente uma coisa que eu estava falando né e que tem um pouco a ver com ela bom quando ela fala lá a entidade que em caso financiou a pesquisa e deu a bolsa para ela é o equivalente nosso aqui de CNPq e CAPS né que eu evidentemente não tem como comparar né a questão do tamanho de Portugal com o Brasil então evidentemente também a quantidade de instituições que deve ter lá que financiar esse tipo de coisa deve ser uma coisa mais restrita também a gente teria as fundações estaduais né que aqui no caso de Sergipe e a FATUTEC e com instituições federais a gente tem o CNPq né que é Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico que concede em alguns casos bolsas né tanto para a formação como também para projetos de pesquisa a CAPS né que é a Coordenação de Aperfeiçoamento Pessoal do Nível Superior que também mas a CAPS está mais voltada para a formação então normalmente são bolsas para mestrado e doutorado que ultimamente tem sofrido severos cortes né sobretudo os cursos da área de humanas e a gente tem também a FINEP que é a financiadora de projetos e pesquisas que é mais voltada para a parte de inovação mas que também e tecnologia claro mas também fornece né não bolsa mas financiamento para projetos na de pesquisa em diversas áreas claro que o foco maior da FINEP são aquelas áreas de tecnologia né e de inovação mas então a gente tem vários órgãos no Brasil que estão pelo menos relacionados a essa questão do fomento à pesquisa né então a pergunta do Emerson foi muito boa também nesse sentido para a gente ter uma ideia de lá e uma coisa que eu estava falando quando ela entrou eu não quis entender Sim professor principalmente porque muitas vezes o pessoal tem uma visão de que lá fora é mil maravilhas mas tipo e aí acaba não lutando para conquistar o espaço aqui dentro de conseguir bolsa de lutar mesmo pela universidade e acaba valorizando lá fora sendo que quando chega lá fora às vezes é a mesma está na mesma situação entendeu de conseguir bolsa e por aí vai Você fez uma leitura muito boa Emerson porque o que acontece lá fora a gente tem porque há uma proporcionalidade nossa população é muito maior nosso país é muito maior então existe essa questão da proporcionalidade do investimento em outros países já se configura de forma diferenciada é o que acontece por exemplo você pega no caso como o Clé está falando Portugal Suíça que eu estudei lá um período então eu vi como é que era a coisa Clé continua que a gente estava falando um pouquinho dessa coisa de fomento de pesquisa que aqui no Brasil a gente tem vários organismos várias entidades que são responsáveis por isso porque eu estava falando a questão do tamanho do país da população então muitas vezes ocorre aqui no Brasil aquela visão de que ah mas eu vou para um país do primeiro mundo eu vou para um país desenvolvido eu vou ter mais facilidade de conseguir e nem sempre é assim porque a gente sabe que as restrições elas existem em todos os países é que aqui a gente pelo fato de ter uma quantidade maior de organismos que fomentam pesquisa ainda que com a crise agora né isso é tudo um aumento atual do país isso está muito difícil mas já esteve um pouco melhor espero que um dia melhore há essa questão da proporcionalidade do tamanho do país e a população né mas desculpa de interromper pode continuar aquela explicação que você estava dando sim eu até desliguei a câmera para ver se melhora a conexão e sim eu acho que talvez seja portanto é um país mais pequeno tem essa vantagem temos tido algum interesse do governo em financiar a ciência não o suficiente e também tivemos governos anteriores durante a crise que diminuíram um pouco mas como nós estamos na União Europeia e a União Europeia financia uma boa parte deste dinheiro da Fundação para a Ciência e Tecnologia então até há até há um tem havido sempre algum dinheiro o problema é que às vezes é um bocadinho irregular só há uma fundação a financiar sobretudo a Fundação para a Ciência e Tecnologia portanto é só uma fonte de financiamento embora claro seja um país mais pequeno portanto também é um bocadinho natural mas nós também temos outro problema que é os doutorados só estão a ser absorvidos pela Universidade ou por este tipo de financiamento com bolsas ou agora contratos para a investigação e não estão a ser absorvidos tanto nem pelas empresas nem pelas instituições públicas portanto ninguém está a querer contratar pessoas com esta formação mais avançada ninguém quer dizer algumas pessoas sobretudo das Universidades então isso complica um bocadinho o financiamento ou seja estas pessoas como eu continuamos assim um bocadinho eternamente em função de concursos que vão acontecendo de tempos em tempos claro que Portugal não é o pior país para isso até um bom lá está temos tido algum financiamento e temos tido a sorte lá está estando incluindo na União Europeia somos um bocadinho obrigados a gastar este dinheiro não podemos gastar noutro sítio portanto o governo não pode tirar de outro sítio para gastar aqui tem essa vantagem não tem sido mal mas também podia ser melhor como sempre eu acho que um grande problema para nós agora na ciência é que nós as empresas não estão a absorver estas pessoas portanto a parte privada da sociedade não está a querer contratar pessoas doutoradas nem nas instituições públicas isso é um bocadinho pena porque então nós a sociedade poderia aproveitar isso mas pronto temos tido algum financiamento espero que ajude sim sim ajuda muito obrigado exato e uma coisa também que eu sempre tenho defendido não só como professor pesquisador mas também assim um pouco na parte da gestão são as parcerias eu acho que as parcerias são formas de você poder de alguma forma se desenvolver muito bem e minimizar o custo então as parcerias público-privadas das empresas das universidades e as parcerias interinstitucionais sobretudo nosso campo de ciência tecnologia educação isso possibilita de alguma forma a troca de experiência o conhecimento que você compartilha e ao mesmo tempo minimizando um custo eu defendo muito essa linha não criar sempre pontes e ao invés de promover concorrência você promover de fato compartilhamento de informação de pesquisa eu acho que pelo fato de ter estudado fora também do Brasil e observado isso eu busco sempre parcerias de poder trabalhar com colegas tanto dentro do país como fora sim sim possibilitar isso e uma formação melhor e uma coisa um aspecto que Emerson tinha perguntado e que você começou mas aí teve a interrupção também da internet foi por relação a questão da educação de como é que a gente passa conhecimento para a sociedade aqui no Brasil a gente tem uma diferença uma ruptura muito grande entre o ambiente universitário acadêmico e a sociedade fora dele infelizmente o nosso sistema educacional ele é muito deficiente temos um um quantitativo de pessoas que não tem acesso a educação muito grande ainda no país e em uma área como essa nossa que não é uma área voltada para produção de recursos é uma área justamente mais voltada para pesquisa básica eu diria então muitas vezes a gente tem esse problema aqui no país se observa apenas o investimento para a ciência aplicada porque ele vai gerar lucro vai gerar algum produto vai gerar desenvolver o comércio uma visão que eu acredito que era um pouco deturpada aqui dentro do Brasil porque a pesquisa aplicada para ela existir eu até falei isso no início da aula hoje com os meninos dando como exemplo o nosso caso trabalhando com zooarqueologia a pesquisa básica é fundamental para que você possa desenvolver a aplicação dela mais à frente então era mais ou menos isso sim eu concordo eu não sei se vocês ouviram mas eu tenho algum problema nessa transferência do conhecimento eu reconheço eu estou muito habituada a trabalhar no laboratório sozinha e entretida com os odds a fazer depois os gráficos ou o que é o que é que seja e depois tenho dificuldade em perceber que tenho que fazer essa transferência do conhecimento para as pessoas que interessam na verdade não é? porque depois também são essas pessoas que vão financiar mais trabalho portanto eu reconheço que não faço tanto como deveria mas por exemplo a Fundação para a Ciência e Tecnologia que financia a maior parte deste trabalho em Portugal realmente tem promovido bastante ver essa transferência de conhecimento que nós façamos apresentações ao público geral portanto há sempre para as escavações arqueológicas há muito dia aberto para as pessoas perceberem porque é que as pessoas estão ali a fazer buracos então a estragar às vezes o dia a dia das pessoas isto é internito por exemplo era uma intervenção na porta das pessoas que foi muito alterou muito e era importante então mostrar a essas pessoas qual é o interesse depois houve exposições também e é importante para além daquelas publicações científicas de facto haver uma tradução para o público geral para eles depois também darem interesse e na verdade conhecerem o seu passado não é só porque depois é a sociedade que nos vai financiar mas porque também é a informação delas não é? é o passado daquelas pessoas portanto era muito importante que essas pessoas soubessem disso não é? o que aconteceu e em geral a resposta das pessoas é muito boa as pessoas gostam muito de saber sobre isso portanto nós temos que fazer um esforço para transmitir essa informação para uma pessoa que não é especialista não é? isso é muito importante eu não faço o suficiente claramente tenho colegas que fazem isso melhor este este exemplo deste vídeo acho que é um excelente exemplo que mostra bem como é que como é que se pode passar a informação corretamente portanto sendo correta mas de uma forma apelativa para várias idades inclusive não é? também para as crianças e teve um impacto muito bom local mas não só é um assunto que interessa também bastante as pessoas que é mais fácil de chamar a atenção mas que é engraçado também já já tive outros casos também de divulgação às vezes também para um público especializado mais conhecido para determinadas notícias no jornal ou assim mas realmente é uma coisa muito relevante eu acho é muito importante e aqui de facto há um esforço maior nesse sentido as pessoas cada vez mais percebem isso e ficam menos fechadas no seu laboratório e fazem esse esforço por isso em parte é estas coisas de divulgar no YouTube Niarco tem feito esse esforço de divulgação deste tipo de apresentações também para haver acesso a mais pessoas sobretudo por causa do André Pereira faz esse trabalho felizmente e então pronto acho que um bocadinho aos poucos vamos aprendendo também novas formas de divulgar este conhecimento com certeza você ficou em vários aspectos e eu concordo plenamente com você é verdade a gente tem um problema de não conseguir trabalhar mais profundamente nisso até pelas próprias atribuições dentro da academia mas aí eu acho que a gente tem que buscar as parcerias de pessoas que conseguem fazer essa comunicação você citou o caso aqui do André Pereira que está nos acompanhando justamente colocou no Youtube então uma forma de aumentar o público que pudesse ter acesso a essa informação as crianças também para mim é extremamente importante porque são eles que irão dar continuidade eu acho que é exatamente tudo isso que você falou de a gente poder desenvolver canais de comunicação em uma linguagem que as pessoas entendam porque eles vão se identificar e a gente também tem trabalhado isso aqui tem alguns projetos com estudantes que a gente procura também fazer essa comunicação com a sociedade com as pessoas fora da academia em uma linguagem que eles consigam entender e muitos deles realmente dão um retorno para a gente que é fantástico porque eles se identificam com a gente do que a gente está falando então eu acho que é justamente isso que a gente tem que continuar fazendo e acredito que essa geração mais nova realmente tem um papel fundamental nesse filme mesmo também concordo sim são as pessoas que vão castar no futuro portanto quanto mais valorizarem este tipo de áreas mais fácil vai ser compreenderem no futuro porque é que estão a fazer buracos à porta de casa ou porque é que vão gastar tanto dinheiro a recuperar determinados monumentos ou a estudar determinados ossos portanto é tudo muito importante sim Exatamente eles encontrarem o valor disso tudo é muito importante Alguém mais gostaria de fazer alguma pergunta ou comentário à professora Cléa de Tri Veja que nossa conversa está tão boa pois é a tarde nossa aqui no caso de vocês final de tarde mas eles têm aula daqui a pouco então alguns já tiveram que sair infelizmente outros estão ainda acredito eu porque estão gostando muito da nossa conversa então está sendo muito prazeroso Cléa eu só tenho a agradecer a você André Pereira aos seus estudantes ou pessoas interessadas que estão aqui que eu vi pelos nomes aqui que são pessoas que não são da turma aqui da nossa universidade então são pessoas que se interessaram isso para mim é muito importante ao Alejandro de Espanha que é muito legal também de estar aqui com a gente compartilhando compartilhando esse momento então é muito prazeroso para a gente e eu espero que existam outras oportunidades de a gente poder fazer isso nós temos aqui o nosso curso de arqueologia uma empresa júnior de consultoria arqueológica que é formada por estudantes essa empresa júnior tem divulgado tem feito desenvolvido muitas lives com profissionais de diversas áreas relacionadas à arqueologia e eles têm periodicamente colocado essas lives eu vou encaminhar para vocês também sempre que tiver alguma live do grupo que vocês possam e também convido vocês convido vocês a participarem sempre que tiverem disponibilidade eu posso agendar com os meninos que fazerem essas lives com vocês também então a ideia é sempre essa de estar sempre promovendo a comunicação o compartilhamento de conhecimento de ideias porque eu acho que é a partir daí que a gente cresce não só nós como profissionais da área mas os nossos estudantes os futuros profissionais é por aí que a gente mudar alguma coisa para melhor sim, sim muito mesmo concordo completamente é um privilégio estar aqui ter esta oportunidade de estar aqui a conversar com vocês tão longe e tenho um verdadeiro fascínio pelo Brasil tenho família no Brasil os meus pais já estiveram aí em trabalho também portanto tenho tenho mesmo um fascínio muito grande por nossa terra e tenho seguido alguns trabalhos até falo deles nas minhas aulas e portanto é um verdadeiro privilégio estar aqui a ter dado esta aula portanto qualquer coisa que precisem no futuro também estou disponível Ah que bom na realidade para a gente foi um prazer e uma honra de poder contar com vocês aqui foi sempre muito gostoso de poder trocar ideias trocar experiências então para a gente a gente que agradece de fato a vocês essa disponibilidade de estar aqui de poder estar conversando com a gente então realmente para nós e até pela afinidade que o nosso país tem com Portugal que é uma afinidade histórica e não só no passado como no presente e também no futuro então isso realmente nos faz assim de fato nos deixa muito muito satisfeitos muito contentes de poder estabelecer esse contato é isso então eu agradeço mais uma vez a apresentação que eu tenho a minha André dos estudantes das pessoas que participaram aqui dos nossos estudantes que estão até agora alguns vão ter aula tarde e ficaram até agora então muito bom eu só tenho a agradecer tá para o nós faremos aula por semana para a continuidade da nossa disciplina e também espero que a gente possa ter a próxima oportunidade muito obrigado mais uma vez André muito obrigado mais uma vez Cleia por tudo sim sim obrigada eu também obrigada por tudo então peço desculpa para as queiras todas tentei ligar aqui a câmera só para me despedir mas acho que não sei se consigo bem conseguiu a gente está ativando a tecnologia né ela está com as falhas mas a gente sim 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 está bem André muito obrigada então bá tchau 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 tchau